Três palavras que não podem ficar fora do seu pitch. Fala galera, Augusto Tonzo aqui, investidor e engimentor de startup. Hoje eu quero falar pra vocês sobre três palavras que não podem ficar fora de jeito nenhum do pitch de vocês. A primeira palavra é entusiasmo. Vocês acharam que era técnico? Que era algum tema específico sobre a sua startup? Se enganou. Vamos falar de soft skills. Você precisa fazer a apresentação com entusiasmo. Se você fizer uma apresentação monótona, chata, cansativa, que dá até desgosto de assistir, ninguém vai investir no seu projeto. Então a primeira coisa que você precisa ter é entusiasmo. E a segunda palavra pra se atentar é confiança. Quando você tem confiança, você consegue fazer uma apresentação muito mais eficiente. de uma forma segura, fazendo com que o investidor perceba que aquilo efetivamente é possível de ser conquistado. Todos os seus objetivos, eles serão possíveis de ser alcançados. Então a segunda palavra que você precisa se atentar é confiança. E a terceira e última palavra também não é uma palavrinha técnica, não é uma palavra que tem a ver com balanço, fluxo de caixa, valuation, tamanho de mercado, essas palavrinhas tradicionais. É uma palavra que também está ligada a soft skills. que é, antes de eu falar da terceira palavra, deixe seu like nesse vídeo e se inscreva nesse canal. Eu vou dar muitas outras dicas pra que a gente consiga ir trabalhando outros aspectos do seu pitch e você consiga ter um pitch que efetivamente te faça vender a sua empresa de maneira apropriada para o investidor que você quer captar para o seu negócio, por ele ter um smart money ou por ele ter apenas o capital que você precisa. Mas a terceira palavra é credibilidade. Você precisa ter credibilidade ao falar. Então quando você vier trazer dados e informações, tenha sempre informações que sustente aquilo que você está apresentando. E se você tiver essas três palavrinhas dentro do seu pitch e utilizá-las ao seu favor, você vai ter uma maior probabilidade de conseguir o investimento que você deseja. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você tiver qualquer pergunta, deixe nos comentários abaixo. E até a próxima!